Com a proposta de cuidar do bem-estar dos seus funcionários, a Escola de Governo da Prefeitura de Aracaju realizou palestra com o tema Mudança de Mais de Sete, Reclame Menos e Faça Mais. Hoje, essa palestra sobre o poder da mente e a capacidade do pensamento positivo vem nesse sentido. Não adianta você só ter a capacitação técnica, mas também você ter aquelas condições para o seu bem-estar espiritual que facilita e combina com os resultados práticos da sua atividade profissional. Mais de Sete significa configuração da mente. Se trata da maneira de pensar de cada pessoa. A palestra vem estimular o crescimento mental por meio da psicologia de sucesso. Mais de Sete é a atitude positiva que você tem com relação à vida. É tudo o que você faz e tem resultado na sua vida. Existe mais de Sete fixo e de crescimento. O que é o Mais de Sete fixo? É aquele Mais de Sete que diz que você não pode fazer, que você tem erros e que se você tem possibilidade de crescimento, você não vai crescer. Mais de Sete de crescimento não. É um lado do seu cérebro que fala, não, eu posso. Se eu tiver uma nota ruim na prova, 5, e eu quero ter um 10, eu vou sim estudar para ter o 10. Mais de Sete fixo não. Diz, ah, eu tirei 5, eu não sou capaz. Então, é uma atitude positiva com relação à vida. Os pensamentos positivos e negativos começam a ser estimulados dentro de casa. Por isso, é importante manter um equilíbrio e não ter atitudes que provoquem má influência no seu crescimento pessoal. Tudo vai depender de como a gente vai olhar as coisas. Então, quando a gente pega uma coisa negativa e às vezes a gente olha com um olhar positivo, sempre as coisas começam a dar mais certo na vida da gente, em todos os âmbitos, em todos os locais também. Os pensamentos positivos na nossa vida são aplicados a partir do momento que a gente acorda, de bem com a vida, que a gente vai para o ambiente de trabalho, que a gente compartilha emoções e informações com os nossos companheiros de trabalho, dentro de casa, com família, pais, mães e amigos, levando pensamentos do dia a dia, pensamento de prosperidade, de alegria, de felicidade, de paz e de união, que é o que a gente está precisando nos dias de hoje. E aí E aí E aí E aí